Música O serviço de residência terapêutica é um equipamento de saúde que oferece cuidados a moradores que passaram por longos períodos de internações em hospitais psiquiátricos. Na cidade de São Paulo existem 46 casas desse tipo, criadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Ao longo dessa gestão, a Prefeitura de São Paulo investiu na humanização do tratamento de pessoas que sofrem de transtornos mentais. E entre 2013 e 2016, abriu 22 novas unidades garantindo mais qualidade e conforto aos usuários. Também nesse período, a Secretaria Municipal da Saúde fechou 530 leitos em 4 hospitais psiquiátricos e resgatou 216 pacientes que foram transferidos aos serviços de residências terapêuticas. A desinstitucionalização é uma conquista importante na luta antimanicomial. Preserva os direitos da pessoa, além de oferecer melhora no tratamento. O município de São Paulo está livre dos manicômios. Cuidar da população com mais qualidade e carinho é mais saúde na cidade.